Oi, oi gente, tudo bem com vocês, meus amores? Hum? Gente, estou eu aqui, morta de acabada, com o cabelo só lavado com shampoo. Por quê? Por que você está assim, Abreu? Toda acabada nesse vídeo. Gente, é o seguinte, amanhã eu vou pintar o meu cabelo. Eu estou muito incomodada com essa raiz aqui, que está crescendo, estão vendo? Então, eu estou bastante incomodada com essa raiz. E eu quero escurecer o meu cabelo, porque eu quero deixar ele crescer, sem precisar ficar retocando a raiz, porque eu não aguento mais. Eu já tinha falado isso no vídeo anterior. E eu avisei que se eu não aguentasse a minha ansiedade, eu ia acabar pintando antes dos mil inscritos. Ainda não batemos os mil inscritos, está perto, graças a Deus. Mas eu vou pintar antes, porque eu não aguento mais olhar para essa raiz, gente. Não dá, cara, não dá. Eu quero logo me livrar desse ruivo para eu conseguir ter um pouquinho de paz, sabe? Com a cor desse cabelo. Hoje é quarta-feira. Eu não vou pintar o meu cabelo sozinha, eu vou ter ajuda. Mas a cabeleireira que vai pintar o meu cabelo. E ela me disse para deixar o cabelo só lavado com shampoo. Porque ela disse que era melhor eu lavar hoje para pintar amanhã, porque não é legal ter resíduo de creme de pentear. Foi isso que eu entendi. Então, lavei meu cabelo como ela me disse. E eu vou esperar para ela vir fazer o processo toda manhã. Então, gente, eu comprei essa marca aqui, que eu não sei pronunciar. Só sei que essa marca, essa tinta é daquela marca Olenca. Olenca Cosméticos. Só isso que eu sei, porque tem o Rodrigo Sintra na capa. Só isso, só por isso. Comprei esse aqui, ó. Castanho Claro, que eu olhei lá na tabela. Que eu olhei na tabela de cores e ela é a mais próxima do meu tom natural. É a Castanho Claro. É a numeração 5. Estou com medo, estou. Mas eu espero que funcione e que fique o mais próximo possível da minha cor natural. Para mim não ter muito problema com isso. Comprei duas tintas, porque o meu cabelo não está pequeno. Meu cabelo está médio. Então, é melhor sobrar do que faltar. Acredito que vai dar certinho essa quantidade para o meu cabelo. Então, é isso. Vou dormir agora. Porque eu estou muito ansiosa. Eu espero, sem eu, que eu consiga dormir. E eu estou muito, gente, muito, 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 muito ansiosa para fazer logo esse processo. Quero relaxar, sabe, com a cor desse cabelo. Então, é isso. Beijinhos. Amanhã a gente volta para fazer a aplicação dos produtos e gravar o processo todo para vocês, tá bom? Tchau. E aí Se inscreva no canal. 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 Não, sério. Fazia muito tempo que eu não vivia assim. Vocês não tem noção do brilho que tá esse cabelo. Olha isso. Não sei se vocês perceberam, mas eu cortei as pontinhas, tá? Cortei as pontinhas e refiz a minha franja aqui, ó. Ela tava... não era nem franja mais. Olha esse cachinho, gente. Olha isso. Cara... Os cachinhos daqui que eu cortei, curto, que foi a minha franja, eles estão muito definidinhos. Ó. Meu cabelo ficou até mais cheio, gente. Depois que eu tirei aquela ponta que ele tinha. Eu queria ali um cortezinho um pouquinho mais... quase reto, sabe? Não é reto. Ele ficou meio oval ainda. Mas ele deu muita diferença que ele tava com aspecto de cabelo ralo. Porque ele tava com um corte quase V. Aí eu disse que eu não queria mais. Ah, gente. Detalhe. Vocês tão vendo escuro desse jeito, mas ele ainda vai desbotar, tá? Isso aqui não é um preto. Eu não pintei meu cabelo de preto, deixando bem claro aqui. Meu cabelo tá castanho claro. Só que a tinta, ela tem uma intensidade quando a gente acaba de colorir, né? Então, essa cor ainda vai desbotar e vai ficar mais suave, mais natural. Que era justamente o que eu queria, tá? Não vai ficar preto assim, não. Porque na câmera eu tô vendo, parece que eu sou morena. Mas não é... mas isso aqui não é preto, tá, gente? Parece preto de longe, mas não é. Eu vou virar pra vocês verem de costa. Como ficou meu cabelo e o corte dele, tá? Então, gente, esse foi o meu cabelo do ruivo ao castanho claro. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like pra me ajudar na divulgação desse canal, tá bom? Nós estamos aí pertinho de bater mil inscritos e eu tô muito feliz com isso, gente. Pra que criar um canal com a expectativa de ter, no máximo, 100 inscritos? Com aquela expectativa zero. Tá chegando perto de mil inscritos pra mim é uma vitória, gente. Agradeço muito cada um de vocês que estão se inscrevendo aqui no canal. Que comentam, que interagem comigo aqui. Que eu respondo todo mundo, tá bom? E pra você que é novo aqui, chegou a pouco tempo, um beijo pra você. Seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Vai ter ainda muito, muito conteúdo legal pra vocês. Receitas caseiras, de produtos, de cabelo. Pretendo voltar com algumas receitas caseiras também, se Deus quiser. Projeto Rapunzel, porque eu escureci esse cabelo justamente pra deixar ele crescer. Pra ele ficar lá na bunda. Então, nós vamos continuar neste foco de deixar o cabelo gigante, tá bom? E um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, seus reinhos.